Muito bem. Então, bom dia. Obrigado por se juntarem a este webinar com o título Exploro o Data Repositório, publico e preservo os seus dados de investigação. Portanto, como o nome indica, iremos abordar as boas práticas a ter em conta no momento da preparação dos dados para publicação num repositório e vamos focar o repositório de dados da Universidade do Minho, o Data Repositório. Para ficarmos aqui com uma ideia da agenda que nós preparamos para vocês para esta sessão. Portanto, vamos começar com uma breve introdução, destacando o porquê de depositar os dados de investigação, algo que é que acaba sendo sensível junto dos investigadores e indo para aquilo que tem a ver com as boas práticas para publicarmos os dados de investigação e com foco, sobretudo, nas tarefas que têm a ver com a organização e a preservação dos dados. Ou seja, atividades que nós devemos assegurar logo desde o início que começamos o nosso processo de investigação e vamos recolhendo dados, vamos organizando esses mesmos dados. Deveremos ir realizando e assegurando algumas atividades para que, quando chegamos ao momento de depósito no repositório, já tenhamos aqui algumas condições asseguradas. De seguida, iremos apresentar as principais características do Data Repositório, o Repositório de Dados, e fazer uma demonstração sobre as suas principais funcionalidades e fazer um alinhamento com aquilo que nós apresentámos antes, sobre as boas práticas e vamos mostrar como é que vocês podem aplicar essas boas práticas utilizando o Repositório de Dados. Por fim, esta parte irá decorrer durante cerca de uma hora e, no final, nós reservamos meia hora para aqueles que tenham interesse em permanecer na sessão para podermos esclarecer dúvidas. Nós chamamos de uma clínica prática, portanto, ficaremos ao dispor, eu e a Paula, que iremos fazer a apresentação deste webinar e do serviço, estaremos ao dispor para esclarecer dúvidas que vocês possam ter, tanto do ponto de vista da organização dos dados, para a publicação, como também da utilização do próprio Data Repositório. E, antes de começarmos com a apresentação destas práticas, gostaríamos de saber um pouco mais sobre o que diz a vossa experiência no que diz respeito ao depósito e publicação de dados e também ao próprio conhecimento do Data Repositório. E, para isso, criamos um conjunto breve de questões que podem aceder a partir desta página web do menti.com ou, então, também se quiserem aceder com o vosso telemóvel, muito facilmente podem ler o QR Code que aparece aqui no ecrã. Lendo o QR Code, acedem diretamente ao conjunto de questões que temos para vocês. Se acederem a menti.com, deverão colocar o código que também aparece aqui no ecrã, que é o 36432435. Enquanto vão acedendo a este formulário, eu vou passar a palavra à minha colega Paula. Eu também acabei por não fazer a nossa introdução, porque eu sou André Vieira, tenho a minha colega Paula Moura, nós trabalhamos na Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas e, entre outras funções, nós temos a responsabilidade da gestão do Data Repositório. Portanto, agora passo a palavra à minha colega Paula, que irá partilhar com vocês estas questões e seguir com a apresentação. Olá, bom dia e bem-vindos. Posso só partilhar convosco, então? Julgo que estão a ver. O Mentimeter. Ok. Então. A primeira questão é... Escolham só uma das opções, não é? O que é que eu faço na Universidade de Domínio? Ok. Doutoramento e professor e investigador. Já temos sete respostas. Se for preciso colocar, novamente para aqueles que não ouviram, ou no computador ou no vosso telemóvel, menti.com e colocar o código... André, 36432435. O código está cá em cima, não é? Vocês também podem visualizar com facilidade. Se mais ninguém quiser responder, passamos para a seguinte. Gestão de dados de investigação. É um ebos familiar? Não é? Não é? Não de todo? Mais ou menos? Estou a começar? É a minha praia? Sim, a prática diária? Ok. Apenas uma pessoa é que ainda não lhe é familiar a esta questão da gestão de dados. O resto já estão mais ou menos, uns enquanto prática diária, outros já mais familiarizados com esta questão. Sim, é a minha praia, gostei. Ok. Já temos dez respostas. Sim, mas é bom perceber este universo. Há pessoas que ainda estão aqui a dar os primeiros passos e a começar, e outras pessoas já com mais experiência nesta questão da gestão de dados de investigação. Ok. Vou passar então. Para a seguinte. Se conhece o data repositório, não é? Sim, se não, se já tem conta, se já se registou, mas nunca depositou. Há aqui duas pessoas que já, três pessoas, que bom, que já depositaram e publicaram dados, já se registaram, conhecem, mas não têm em conta. Isto é uma boa oportunidade. Ok. Já se registaram, mas ainda não depositaram. Ok. E há quem não conheça, sim, de tudo. Ok. Muito bem. E uma... Ah, ainda tem aqui mais uma. Deveça, algumas vantagens para a publicação dos vossos dados de investigação. Algumas palavras só. Ser obrigatório, tendo em conta as políticas de ciência aberta. Sim, é verdade. A divulgação, sim. Divulgação de ciência e dos resultados de investigação. Visibilidade, sim. Aumentar a visibilidade da minha investigação e permitir a sua reutilização. Sim. Muito útil, conhecimento, divulgação, partilha de conhecimento científico e outros olhares para os mesmos dados. Sim, exatamente. Dependendo do tipo de investigação, poderá ser útil complementar estudos já existentes. Sim, a reutilização pode potenciar exatamente isso. Estão a ser requeridos os dados para algumas publicações, sim. Hoje em dia também isso já acontece. As próprias editoras pedirem também para fazer o depósito dos dados, sim. Partilhar conhecimento, útil e útil sim. Rastreio dos mesmos e fornecimento das revistas agora que sempre solicitam, exatamente. Ok, já temos aqui um bom ponto de partida. Vou só, então, partilhar os meus slides agora. Vamos encerrar aqui. Então, neste infográfico partilhamos aqui, porque este infográfico originalmente foi publicado em inglês e a tradução foi feita pelo grupo de trabalho do Fórum GDI para a área da formação em competências. Depois o André coloca aí o link para que vocês tenham acesso a este infográfico e ao seu original. Mas, de alguma forma, de uma forma genérica, podemos observar aqui algumas das barreiras que foram apontadas, pronto, quer ao nível das preocupações com a reutilização, com os incentivos e as barreiras ao conhecimento. E para cada uma delas que foram identificadas há, igualmente, uma resposta dada para ultrapassar essa mesma barreira. Damos aqui alguns exemplos, por exemplo, o conteúdo sensível, que aponta como solução agregar e anonimizar os dados, fornecer amostras de dados, a questão do armazenamento, a falta de tempo, também é apontada como uma das barreiras, o grande volume de dados, e aqui uma das soluções seria dividir os dados em conjuntos mais pequenos e partilhar a propriedade dos dados e promover o próprio financiamento para o seu armazenamento. A questão do fluxo de trabalho, muito detalhado, e uma das soluções que apontam aqui seria mesmo escrever um readme file detalhado com ilustrações, por exemplo, e sempre que possível tentar automatizar algumas das tarefas. E porquê que isto se coloca? Porque, lá está, conforme vocês próprios também já apontaram, e também sentem isso, estas questões ligadas aos requisitos dos próprios financiadores, que exigem agora e que têm como mandatório a partilha e gestão dos dados de investigação, que resultam de financiamento, ou seja, a ideia de que a publicação ou a tese ou o capítulo de livro seria o fim da linha da investigação já está muito lá atrás. Hoje em dia, não só os financiadores e as boas práticas evidenciam a abertura também dos dados, às publicações, mas também estes mesmas, os dados assumem cada vez mais um lugar proeminente pela sua potencialidade de uso e de replicação. Por isso, é essencial assegurar as boas práticas de gestão de dados, ao nível do armazenamento e da documentação, ou depositar dados em repositórios confiáveis, com identificadores persistentes, ou associar os dados às publicações, ou publicar os resultados dos projetos em coleções organizadas para reutilização no repositório. Estas são algumas das evidências que irão salvaguardar também o próprio valor associado aos dados. E onde depositar os dados? Para aqueles que já depositaram, podem optar pelo repositório institucional, porque a universidade tem esta infraestrutura, mas muitas das vezes em outros contextos de projetos com consórcios a nível estrangeiro, por exemplo, e mesmo a nível nacional, coloca-se sempre a questão onde vamos depositar os dados quando muitas das instituições ainda não têm repositórios de dados. Por isso, guardar numa box, guardar numa drive, que dados é que se depositam, quais são os dados que ficam guardados, quais são aqueles que ficam associados à publicação, para onde é que vão, em que repositórios, que tipo de repositórios. Por isso, existem já uma série de questões que podemos... ou que se levantam quando abordamos esta questão. Provavelmente já ouviram falar de algumas destas possibilidades aqui apresentadas, como é o caso dos repositórios institucionais, que por norma são mais generalistas, aceitando uma maior variedade de tipologias de dados, assim como a garantia ao nível do acesso a longo prazo. Os repositórios genéricos, eu acho que é senso comum que toda a gente conhece, por exemplo, o Zenodo, que tem um alcance do público mais vasto, mas, por exemplo, ao nível da curadoria, agora também já foi melhorando nestas últimas versões do Zenodo, mas nem há um ano atrás, portanto, não havia tanto controle a nível de qualidade dos dados depositados. Isto no contexto mais de comunidades, porque a nível do depósito de dados, depois a própria curadoria, não é algo feito de forma tão ao nível diário e tão detalhado. Mesmo ao nível da descrição dos próprios dados, onde os próprios metadados são mais simples. Os repositórios disciplinares, que já estão mais direcionados para determinadas áreas de investigação, onde também poderão aceitar conjuntos de dados mais completos, mas que também poderá, muitas das vezes, implicar custos. O serviço suplementar das revistas, serviço de revistas para o material suplementar dos artigos, que vocês também já referiram, convém ter sempre alguns alertas relativos à propriedade intelectual e no que toca à sua preservação a longo prazo, e muitas das vezes o acesso fechado, e estas questões que convém têm sempre presente quando colocamos os dados do lado de lá e não sabemos muito bem onde é que eles estão e quem é que vai ficar detentor desses mesmos dados. E, por fim, a questão dos data journals, que estão associados à publicação de conjuntos de dados e à comunicação desses mesmos dados. Existem já algumas práticas de publicação desta tipologia de artigos de dados em determinadas áreas, como é o caso das biomédicas, da arqueologia. A publicação dos requisitos dos editores podem variar, uns apenas pretendem a publicação do texto com a metodologia e o processo de investigação e a construção dos próprios conjuntos de dados, sendo que o autor é que deverá assegurar que os dados são depositados num repositório confiável, institucional, generalista ou disciplinar. Outros dão a possibilidade de depósito dos dados nas suas plataformas ou nas plataformas que subcontratam, mas aí ter sete de terem em conta as questões das políticas dos editores e da propriedade intelectual O que deixo a seguir é alguns exemplos que deixamos aqui, por exemplo, do Data Journal, aqui do Data Science Journal, de um ligado à área da arqueologia, depois também vão perceber, porque nós temos também bastantes dados publicados no nosso repositório da área da arqueologia. Dentro dos serviços das revistas, a identificação dos dados quando estão depositados muitas das vezes vêm referenciados dentro da área do artigo dos acknowledgements ou na área do supplementary material que as próprias editoras também disponibilizam com a possibilidade de fazer o download desses mesmos dados. Os repositórios institucionais, aqui o nosso exemplo do Data Repositório, mas também o exemplo da Universidade de Aveiro, com o Dunas, ambos estes repositórios utilizam exatamente o mesmo software que é baseado no Dataverse. Os repositórios genéricos, o Zenodo, que já falamos, mas existem outros, o Dryad e o Fikshare, por exemplo, estes já têm alguns custos associados, dependendo do volume de dados que depois também, e do tipo de serviços que depois também se pretende obter. E estes repositórios disciplinares, de infraestruturas internacionais e com representação a nível nacional, como é, por exemplo, o caso do GBIF e daqui da Porta da Clarim, o da APIS e este da MBL. Depois, e voltando aqui, pegando no contexto do ciclo de vida de dados, se atentarmos aqui ao ciclo de investigação, desde a geração da IBA, é necessária a definição de uma estratégia que seja aplicada à gestão e documentação dos dados, pensar sempre à frente, qual a melhor forma de evitar problemas ou custos inesperados relacionados com a gestão de dados, e tentar estabelecer condições para que os dados tenham o maior impacto e para além da existência do próprio projeto. Uma das soluções é a elaboração de um plano de gestão de dados, onde farão a descrição dos diferentes aspectos relacionados com o processo de gestão de dados, no antes, no durante e no depois do projeto. Aqui na Universidade do Minho já tem igualmente um serviço, o OpenDMP Porta Aberta, depois o André colocará o link. Assim como se o André depois encontrar e tiver à mão o link para o webinar que recentemente aconteceu e que também já poderá dar-vos uma ideia de como funciona esta ferramenta para criar e gerir planos de gestão de dados. Voltando, todas estas etapas da recolha de dados, onde se definem as ferramentas, a própria documentação ao longo do processo, as ferramentas para o processamento, a conversão de dados, a própria análise, e a reutilização de dados. Todo este processo gera, se for bem documentado, vai facilitar e vai garantir depois a própria reprodutibilidade dos dados. Nós aqui vamos nos focar, o nosso foco será sempre mais na publicação, na preservação e na reutilização dos dados. Mas o que é que interessa, não é? De todo o volume de dados que é produzido no contexto de uma investigação, que dados é que interessa publicar? Nem todos os dados serão para publicar. Nem todos os dados serão para publicar. Alguns, por questões de privacidade ou por acordos, ficam fechados e em acesso mais reservado. Outros, aqueles dados que vão validar a publicação, o artigo, o doutoramento, obedecem a outro processo, da preparação para o seu depósito num repositório onde vamos associar os dados, a sua documentação, as licenças, os termos de uso, a ligação à publicação e a futura comunicação dos resultados dessa investigação em conferências, em eventos entre pares e outros. Mas para isso, temos de preparar os nossos dados. Para conseguirmos atingir esta fase, necessitamos de os organizar, de pensar se esta tarefa foi feita anteriormente ou se já pensamos isto desde o início e vai-nos facilitar todo este trabalho de identificação e de seleção e documentação dos dados a publicar, evitando que ficamos perdidos na imensidão dos dados que vamos recolhendo ao longo do processo do projeto de investigação. O que vamos deixar aqui é algumas dicas de boas práticas para a preparação dos vossos dados antes de os publicarem no data repositório. Os ficheiros, ao nível dos ficheiros, deixamos aqui dicas, por exemplo, ao nível da própria preparação e da própria organização das pastas, que poderão ficar organizados por conjuntos de dados ou por imagens ou decorrentes da própria investigação, por exemplo, entrevistas, os inquéritos ou grupos de discussão, poderá ser uma das opções de organização. Ao nível da atribuição dos nomes, usar sempre nomes curtos e com significado para o seu conteúdo, evitar a utilização de espaços e caracteres especiais, porque muitas das vezes quando são partilhados na internet depois vêm os ficheiros que ficam com os espaços, depois quando nós os descarregamos já não vêm exatamente com o mesmo nome com o qual nós criamos. Não utilizar nomes genéricos, porque muitas das vezes quando movidos de pasta para pasta depois perdem o seu significado por ter este número, por ter nomes demasiadamente genéricos e por isso daí incluir informação descritiva que ajuda na própria identificação. Aqui algumas convenções, pronto, usar o underscore ou a linha em alternativa aos pontos finais ou mesmo aos espaços, seguir as normas ao nível da identificação e de usar quando usamos datas, por exemplo, quando estamos a usar datas nos nomes dos ficheiros, ter atenção no uso de maiúsculas, muitas das vezes aí dependendo dos sistemas podem ter interpretações diferentes na leitura dos próprios ficheiros e uma forma pode ser usar mesmo as próprias extensões dos ficheiros ou .pdf ou csv pode ajudar às vezes a identificar a tipologia. Na atribuição dos nomes estes poderão conter acrónimos, as iniciais dos investigadores, os números das versões, à medida que vamos desenvolvendo o projeto de investigação vamos atualizando os dados e poderão ter versões diferentes, por isso o nome ou v1 ou v2 ou v2. o número da versão pode ajudar, o estado em que se encontra o ficheiro, sem ficheiro final, sem uma versão draft, e a atribuição da própria data. Nos formatos e quanto ao formato aqui apenas deixamos e se este processo for pensado desde a fase de preparação do projeto pensar sempre e se for possível em usar formatos que não são proprietários que sejam de uso generalizado porque são estes que tendem a prevalecer mais no futuro dadas estas transformações e as mudanças tecnológicas há sempre o risco e cada vez mais célebre de muitos destes formatos se tornarem obsoletos. Daí ser importante usar estes formatos abertos porque facilmente conseguem ser lidos e atualizados por vários sistemas operativos. Aqui fica aqui uma tabela exemplificativa de alguns formatos que já estão identificados como aqueles que são apropriados os títulos como aceitáveis e os que não são apropriados de todo. Esta tabela também está disponível no guia do data repositório que vocês também poderão encontrar e que facilmente conseguem identificar pelo menos do leque de formatos mais usados aqueles que seriam os mais apropriados para a seleção dos ficheiros para depositar no repositório. Uma outra dica tem a ver com a compressão de ficheiros quando temos os dados preparados já prontos para o depósito podemos comprimir a pasta para facilitar o depósito de uma só vez isto porque o data repositório tendo em conta ou software associado permite que ao depositar um ficheiro zipado ele consiga no momento de ingestão identificar e respeitar toda a ordem interna das pastas que integram este ficheiro zip. Desculpem. Posto isto e até agora aqui só três tópicos que é quase que em jeito de checklist porque nós também elaboramos uma checklist depois também será disponibilizada para que vocês também fiquem com essa informação para vos auxiliar neste momento de preparação dos dados para depositar. Organizar os ficheiros em pastas por tipologia de dados atribuir nomes aos ficheiros seguindo sempre as boas práticas e utilizar formatos normalizados sempre que possível. A fase da documentação a documentação de dados e provavelmente temos aqui investigadores e pessoas também com alguma experiência e que facilmente também poderão identificar muitas destas fases mas este ato de descrever os dados pode acontecer em diferentes momentos da investigação ao longo do processo da recolha dos dados e pode ser feita em diferentes suportes. a descrição dos dados a quantidade o formato o software que usou para fazer a recolha o software que usa para fazer a leitura o software que usa para fazer a análise dos próprios dados as descrições das alterações que são feitas tudo isto conta ao nível da documentação quanto mais precisa for esta documentação mais facilita a sua recuperação e que eles sejam sempre compreendidos inequivocamente compreendidos pelos utilizadores futuros e às vezes até pelo próprio investigador que num dado momento faz a caracterização e depois daqui por um ano muitas das vezes quer tentar recuperar o que aconteceu há um ano atrás e é difícil porque e se houver este este hábito de se fazer a documentação de todos os passos facilmente conseguimos recuperar o que aconteceu naquela dada altura. Uma boa prática é a elaboração de um readme file em TXT onde deve conter a informação sobre o conjunto de dados que vamos depositar desde o título do dataset as informações de contato a informação do financiador os métodos ou a metodologia da investigação a informação geral sobre os ficheiros e os seus softwares que foram usados para a recolha para a análise dos mesmos os termos de reutilização e de uso ou seja com atribuições das licenças para o conjunto de dados quando os publicamos aqui em TXT quando já estamos numa fase de preparação dos dados para a publicação e já no próprio data repositório nós vamos adicionar toda esta informação em determinados campos que são metadados que acabam por ser informação descritiva sobre o nosso conjunto de dados é um termo que ou seja a diferença entre este termo e o termo da documentação é que a documentação é só lida por humanos e os metadados podem ser lidos por humanos e por máquina também e vão assegurar que depois existirá uma correta citação dos nossos dados dentro das categorias dos metadados identificamos os metadados descritivos administrativos e estruturais o André depois também dará alguns exemplos para alguns para algumas destas tipologias de metadados que poderão ver com mais detalhe na demonstração do data repositório aqui são alguns exemplos mas pronto o André depois também mostrará e vocês também ficarão com estes slides que vos facilitará depois também ficarem com um fio condutor ao nível dos metadados e ao nível das descrições o data repositório já inclui alguns metadados disciplinares por defeito como é o caso dos metadados geospaciais nas ciências sociais e humanas na astrofísica e astronomia e nas ciências da vida contudo existem diretórios e catálogos de esquemas de metadados porque este software permite depois a integração de outros esquemas com atualizações desta versão que temos e por isso será sempre uma mais uma mais valia chegados aqui pronto já adicionamos mais dois pontos há aqueles três iniciais que é a criação de um ficheiro readme file no qual eu vou colocar toda a informação necessária e correta para a compreensão do meu conjunto de dados e reunir os metadados necessários parte deles já ficam no próprio ficheiro txt no readme file que depois é fazer uma tarefa simples no copy paste agora passo a palavra para o andré que vai agora falar um bocadinho e apresentar-vos aqui a parte do licenciamento e proteção de dados e depois fazer a demonstração do data repositório obrigada muito bem obrigado Paula então nesta continuação da preparação e da organização dos dados há algo muito importante que tem a ver com o licenciamento e a proteção dos dados e gostaríamos de destacar muito este aspecto porque verificamos que no momento do depósito dos dados no repositório é frequente que os autores descobrem este aspecto sobretudo no que diz respeito à licença que atribuem e que associam ao seu conjunto de dados então vamos tentar esclarecer um pouco este tópico e esclarecer como é que podem atribuir uma licença de utilização aos vossos dados e começando por destacar esta máxima que foi inicialmente apresentada pela Comissão Europeia do as open as possible as closed as necessary isto porque as boas práticas de acesso aberto indicam que é importante produzirmos dados abertos disponibilizá-los em acesso aberto mas há muitas situações em que isso não será possível e daí o tão fechado quanto necessário por exemplo se os nossos dados contiverem dados sensíveis dados que permitam por exemplo a identificação de determinados indivíduos que participaram na investigação entre outros dados sensíveis portanto nesse caso devemos manter os dados em acesso restrito ou dados que têm por exemplo um potencial comercial e nós queremos salvaguardar esses próprios interesses portanto devemos sempre avaliar a tipologia dos nossos dados que estamos a produzir e a processar para decidir aqueles que poderão ser tornados abertos e publicados num dado repositório e aqueles que devem ser salvaguardados e então restritos portanto avançando aqui em detalhe para o licenciamento e a proteção dos dados portanto o importante a assegurar é que a quando da publicação dos dados da investigação num repositório nós devemos assegurar o seguinte a atribuição de uma licença de reutilização dos dados e isto para quê? para que nós possamos definir de que forma é que os dados que nós estamos a disponibilizar podem ser reutilizados por outros utilizadores por exemplo nós podemos definir ok eu disponibilizo os meus dados em acesso aberto mas vocês podem reutilizá-los de acordo com estas condições que estou a definir por exemplo vocês podem requerer que as pessoas citem e vos deem crédito pela autoridade dos dados pela sua produção e podem ainda definir mais um conjunto de termos de acesso que no caso em concreto do data traduzitório permite na demonstração que vamos mostrar a seguir vamos poder ver os diferentes campos que são possíveis de configurar para definir os termos de acesso aos nossos dados por outro lado a questão da proteção e aqui no contexto da proteção dos dados sensíveis portanto é importante como referi há pouco para proteger os direitos das pessoas que estão envolvidas no processo de investigação portanto é muito importante assegurar a proteção dos dados sensíveis não os publicando em acesso aberto há possibilidades ou há possibilidade de depositar por exemplo no repositório alguns dados que possam reunir alguns dados sensíveis mas poderemos colocá-los em acesso restrito por exemplo podem considerar o seu depósito no repositório para a sua preservação por exemplo mas colocam-nos em acesso restrito e assim apenas vocês que já fazem parte da investigação é que têm acesso a esses mesmos dados e fazem o controle de quem pode aceder aos mesmos no entanto o cenário mais adequado é que quando da preparação dos dados para depósito assegurem através de várias técnicas de digamos de remoção dos dados sensíveis técnicas como a anonimização a pseudonimização a encriptação ou então como referi a desmobilização sobre uma licença fechada e que não permite a abertura dos dados mas é sempre muito importante no momento do depósito dos dados e quando estamos a carregar os fecheiros verificamos sempre se os nossos fecheiros não contêm nenhum tipo de dados sensíveis e ter em conta que mesmo que por vezes não tenhamos dados específicos sobre uma determinada pessoa temos que ter em conta que se conseguirmos combinar vamos imaginar que o nosso temos um fecheiro tabular em que tem diferentes características sobre um inquirido por exemplo a combinação de diferentes dados pode permitir que consigamos identificar o indivíduo se isso acontecer se o nosso fecheiro contiver essas partes dos dados por exemplo se tivemos qual é que é a sua escolaridade obrigatória qual é que é o seu local de trabalho qual é que é a sua idade por exemplo poderemos com a combinação de todos estes dados ou até mais outro como nós possamos ter poderemos chegar a essa pessoa portanto devemos verificar isso e se estes dados não são relevantes para publicação e até mesmo para a própria interpretação da investigação que estão a realizar esses dados devem ser removidos do fecheiro e publicam apenas o fecheiro com os dados que são efetivamente essenciais para o estudo avançando para as licenças reprimos que é importante a atribuição de licenças agora temos de saber quais é que são as adequadas de acordo com digamos as boas práticas a nível global e é bastante aceito pela comunidade é a utilização das licenças Creative Commons Existem duas tipologias de licenças que se decolam a dados de investigação por um lado a licença CC0 na prática é de domínio público vocês estão a permitir que os dados sejam reutilizados e os outros utilizadores não são obrigados a dar-vos crédito temos também a licença CC0 aliás bem desculpa CC BY em que aqui vocês já solicitam que aqueles que reutilizam os vossos dados os tenham de citar tenham que dar crédito pela autoria da criação do conjunto de dados ok portanto tanto uma como a outra acabam por ser adequadas digamos se quisermos cumprir plenamente com a boa prática com aquilo que é surgido como a prática é a atribuição da licença CC0 mas se gostarem de adquirir se preferirem garantir que os outros vos citem podem atribuir a licença CC BY e quando e como é que se licenciam os dados no contexto da licença aberta portanto a licença CC0 e CC BY e no momento vou lançar aqui já para o próximo slide no momento do depósito dos dados no repositório e há dois locais por assim dizerem que isso pode acontecer quando estamos a preencher as matadados e é aquilo que há pouco a Paula referia há uma no caso do data repositório e esta imagem do lado esquerdo que estamos a ver já é uma pré-visualização daquilo que surge no data repositório temos uma área específica para a definição dos termos de uso e há um campo onde nós podemos definir qual é a licença que fica associada neste caso em particular o repositório já aplica por defeito a licença CC0 como é aquela que deve ser seguida nos padrões da ESA boas práticas mas nós podemos alterar e indicar outra licença em alternativa por outro lado na documentação também como a Paula falou há pouco no fecheiro README para além da descrição do dataset este aqui é um exemplo que não está preenchido vamos imaginar aqui um fecheiro README que está preenchido com o título com informação do dataset no final podemos colocar esta informação sobre a licença e os termos de uso que estão associados ao dataset portanto README é aquele documento digamos basilar para que outros possam compreender o vosso conjunto de dados e ficam também a saber em que condições é que podem reutilizar o vosso conjunto de dados aqui na prática neste slide podemos ver podemos recordar onde é que nós podemos definir as licenças em termos de uso aqui na imagem abaixo temos uma pré-visualização da área de edição dos termos e aqui também para destacar que o repositório de dados permite não só a definição dos termos de acesso e a licença ao nível do conjunto de dados no seu todo mas também ao nível dos fecheiros caso tenham fecheiros em acesso restrito como eu falei há pouco há essa possibilidade tenham eles dados sensíveis ou não vocês podem definir se eles são abertos ou não mas se tiverem fecheiros em acesso restrito vocês podem definir em que condições em que podem ser acedidos por outros na prática se permitem sequer essa possibilidade que outros vos solicitem o acesso e em que condições é que isso pode acontecer então aqui esta secção com a seta verde indica isso mesmo vocês eu a seguir vou mostrar mais em detalhe todos os campos disponíveis mas o autor é livre de definir os termos em que isso pode acontecer neste slide temos aqui três exemplos entre vários que nós já temos são casos reais de aplicação de licenças e termos de uso de datasets depreditados no data repository no canto superior esquerdo temos um exemplo da atribuição da licença CC BY em que não temos mais nenhuma especificação na imagem mais à direita temos na mesma atribuição da licença CC BY mas aqui os autores já especificaram um conjunto de termos de uso por exemplo definiram algumas permissões especiais de acesso aos dados se existem algum tipo de restrições e que requisitos é que solicitam quando outros devem quando outros vão citar os dados e de que forma é que o devem fazer existem ainda outros campos eu de seguida também vou apresentar aqui do lado esquerdo temos outro tipo de licença que é CC BY mas com a condição de que eles não devem ser utilizados para fins comerciais e é um caso eu trouxe este exemplo porque é um dataset que tem fecheiros em acesso restrito e aqui os autores definiram em que condições é que os mesmos podem ser reutilizados ou podem ser acedidos para concluir antes de avançarmos para a demonstração do repositório vamos fazer aqui digamos um resumo destacando algumas razões ou motivos pelas quais é importante publicar e partilhar dados e aqui no contexto sobretudo do data repositório eu vou aqui já avançar para mostrar todas todas as razões elas já foram na sua generalidade sendo apresentadas aqui ao longo da nossa apresentação mas pelo lado aumenta o impacto e a visibilidade da investigação porque já estamos a abrir os dados estamos a publicar estamos a positar os dados num repositório confiável que está agregado em agregadores como o Panair entre outras agregadores internacionais e aumenta a visibilidade dos nossos dados da nossa investigação ao abrir os dados também aumentamos a transparência da nossa investigação estamos a promover a sua reutilização com atribuição de licenças de reutilização para que outros possam reutilizar os nossos dados e não haja aqui a necessidade de duplicar esforços em investigações que possam ser semelhantes e esta partilha pode criar novas sinergias com outros investigadores também incentiva à melhoria dos métodos de validação na investigação através desta transparência de alguma forma pode também contribuir para a redução de custos evitando esta duplicação de esforços na investigação na recolha de dados também auxilia à promoção do projeto associado à investigação e aos seus resultados porque ao abrirmos os dados estamos a promover isso e no contexto do data repositório nós podemos ter por exemplo uma página uma coleção específica para o projeto de investigação que vai ter um URL específico é possível configurar por exemplo o cabeçalho um rodapé e assim podem ficar com uma área dedicada ao projeto e até pode ser interessante para fins de report do projeto ao conferir licenças também estamos a possibilitar que os autores recebam crédito pelo seu esforço na recolha e no processamento dos dados e permite disponibilizar também recursos para a educação e formação através desta abertura a décima razão é a razão ou o motivo de cada um de nós que possa ter como uma mais-valia para apoiar o vosso processo de investigação e também a própria visibilidade da investigação e do esforço de investigação que vão tendo ao longo do ciclo de vida deste ano do projeto agora poderemos avançar para a demonstração do dato repositório mas se houver alguma questão em particular para esta parte que nós falámos podemos aqui fazer um ou dois minutos se não se não tiverem já sem nenhuma pergunta também poderemos fazê-lo apenas no final mas penso que por agora no chat ainda não temos qualquer questão não havendo poderemos avançar para a demonstração do dato repositório ok se quiserem ir acompanhando poderão aceder à página do repositório que é o datarepositório e eu agora vou avançar aqui para a página do nosso repositório vamos fazer aqui um pouco de visão para vermos melhor esta é a página inicial podemos consultar todos os conjuntos de dados o dataset que já foram publicados que se encontram em acesso aberto podemos realizar pesquisas nesta caixa ou podemos usar estes filtros antes disso eu tenho ainda outro slide ela vai ser demasiado cedo para explicar aqui algumas das mais valias e a própria organização do repositório portanto o repositório ele assenta sobretudo sobre estes três grandes pilares ele é um serviço para a partilha dos dados e assim promovendo a abertura dos dados e a prática de essência aberta para publicar os nossos dados ou seja é um serviço que disponibiliza que permite a disponibilização e o registro dos dados para reuso e gerar maior impacto como já vimos e também permite o apoio a gestão dos dados de investigação porque como vamos ver mais à frente o repositório permite que possamos iniciar o depósito vamos imaginar logo numa fase muito inicial de uma investigação porque o repositório permite que nós possamos salvar uma versão em rascunho que nós enquanto autores vamos gerindo ao longo do processo de investigação e podemos ir editando os metadados podemos ir carregando a documentação os fecheiros com os dados é um processo colaborativo que mais do que um autor pode contribuir para a edição do dataset e quando estiverem confortáveis e preparados para publicar os dados seja para por exemplo acompanhar a submissão de um artigo científico ou por outros motivos podem avançar com a publicação portanto apoia aqui de alguma forma o próprio processo de gestão dos dados de investigação nos consideramos e afirmamos hipotetriz que o Bucet é um repositório confiável é um serviço institucional oferecido pela Universidade do Minho ele encontra-se registado em diretórios globais de repositórios de dados como o River Data e o Fair Sharing encontra-se agregado em serviços de referência como o Open Air que é um agregador global de resultados de investigação o Data Seat sobretudo no que diz respeito à produção dos identificadores persistentes dos dois que são associados aos vossos datasets e também o repositório encontra-se em processo de certificação de confiabilidade para esta iniciativa global que é o Core Trust Seal já estamos digamos numa fase avançada do processo de revisão e em breve contamos poder obter esta certificação adicional que nos irá também permitir oferecer esta verificação de qualidade adicional para todos os utilizadores que utilizam o Data Repositório ao nível da organização para compreender aqui alguns conceitos nós utilizamos os termos Dataverse e Dataset sobretudo estes dois conceitos Dataverse de onde é que vem este nome? vem do nome do software que é utilizado para este repositório e a comunidade acabou por adotar o nome Dataverse para as coleções portanto quando nós falarmos de Dataverse ou Dataverse nós estamos também a referir-nos a coleções e dentro de cada coleção ou Dataverse nós vamos ter os nossos Datasets e um Dataset é o nosso conjunto de dados e um conjunto de dados como podemos ver aqui do lado direito onde temos aqui o Dataset pode ser constituído por vários fecheiros há pouco a Paula também já deu a entender isso portanto nós podemos ter por um lado os fecheiros que contêm os dados de investigação os dados que nós vamos abrir e vamos disponibilizar em acesso aberto podemos também depositar código que possa ter sido gerado especificamente para esta investigação em um fecheiro também à parte e os fecheiros com a documentação de apoio aos dados como por exemplo o fecheiro readme e para além disso contempla também e contém também todos os metadados descritivos que permitem a descrição do nosso conjunto de dados portanto aqui não temos a mesma lógica que por norma temos para os repositórios de publicações em que temos por norma um depósito e uma publicação por exemplo um depósito é um artigo científico e não temos mais fecheiros neste caso do conjunto de dados podemos ter vários fecheiros que constituem depois o nosso dataset ou o nosso conjunto de dados os dataverses portanto são as coleções e essas coleções podem ter outras coleções no seu interior e da organização atual do repositório ela é bastante flexível há uma organização digamos matriz em que temos as várias escolas e depois temos coleções para as várias unidades e centros de investigação de acordo com os requisitos que nós vamos identificando junto de cada um dos centros de investigação também criamos por exemplo coleções para laboratórios ou para grupos de investigação ou para projetos portanto há aqui uma grande flexibilidade onde tentamos sempre ir ao encontro das necessidades que os vários grupos de investigação têm as várias unidades têm para organizar os seus dados aqui no data repositório portanto aqui estes destaques dos dataverses eu vou avançar rapidamente porque já acabamos por falar deles e vocês poderão ver consultar depois nos slides portanto em suma e avançando então agora para a demonstração é um serviço que auxilia tanto os dados de investigação e as boas práticas de ciência aberta e para aqueles que ainda digamos são novos ou ainda se estão a introduzir ao serviço ao data repositório existem dois boletins muito simples que podem auxiliar tanto na adesão ao serviço em que na prática apenas terão que criar uma conta de utilizador depois devem entrar em contacto connosco através do nosso contacto de e-mail nós fazemos a validação da vossa conta de utilizador vamos verificar em que coleção é que devem ter permissões para depósito e a partir desse momento podem iniciar o depósito das vossas investigações para vos apoiar na adoção destas boas práticas que a Paula apresentou também preparamos uma checklist esta imagem mais à direita onde podem encontrar passo a passo tudo aquilo que tem que fazer digamos assim desde a preparação e organização dos dados até ao só depósito no data repositório e publicação ok todos aqueles todos aqueles passos que vamos hoje falando eles acabam por estar aqui ordenados nesta check list por isso poderá ser um instrumento que vos pode apoiar nessa atividade ok agora sim vamos voltar ao nosso data repositório e para aqueles que ainda não têm conta de utilizador como é que o podem fazer acedendo à página inicial poderemos encontrar a opção criar conta e selecionando essa opção iremos encontrar este formulário onde vamos disponibilizar os dados muito básicos podem definir um username definir a password e depois o nome o e-mail e a afiliação nós pedimos que indiquem a afiliação se possível para que depois não seja mais fácil no processo de validação da conta sabemos em que coleção ou coleções vocês deverão ter permissão do depósito vou voltar à página inicial apenas para fazer aqui mais um destaque que é o interface ele encontra-se em inglês por defeito sempre que entramos mas se preferirem também disponibilizamos o interface em português portanto poderemos fazer essa alteração e há outra área desta página web que é muito relevante aqui no menu sobre se clicarmos lá ou em abalto na versão em inglês poderemos encontrar uma área onde nós reunimos um conjunto de documentação que é relevante para não só a utilização do serviço do repositório mas também para apoiar as atividades da preparação e organização dos dados para publicação portanto aqui no menu sobre temos aquelas informações mais gerais como por exemplo a missão e objetivos as normas gerais os termos de uso do serviço e depois apontamos para a documentação da própria Universidade do Minho como o código de ética e o regulamento geral para a proteção de dados a política da preservação o workflow de curadoria e isto refere-se eu vou abrir essa página ao procedimento ao conjunto de procedimentos que a equipa de suporte do repositório segue para fazer digamos a validação desde os novos utilizadores a atribuição de permissões até a validação dos novos datasets portanto antes de avançarem por norma o procedimento é este antes de avançarem para a publicação do dataset o utilizador faz a submissão para a revisão do seu dataset quando considerar que já está em condições para ser publicado a equipa de suporte que é a Paula e eu nós iremos fazer uma validação de conjuntados para confirmar se seguem aqui um conjunto de práticas aquelas que nós apresentámos hoje se tudo estiver em conformidade nós avançamos com a publicação caso sejam necessários alguns ajustes nós devolvemos a edição para vocês indicando o conjunto de elementos que devem ser melhorados ou corrigidos voltando aqui ao nosso menu superior nós temos um breve guia no menu depósito de dados também com todos os espaços para a criação de conta até ao depósito dos dados e depois aqui no menu de apoio e formação nós temos aqui todos os materiais que vamos produzindo para apoiar a atividade de preparação e organização dos dados até à sua publicação temos alguns guias temos um guia com o essencial sobre as estandardes de investigação e um guia sobre o uso do repositório temos também alguns boletins temos boletins que eu já mostrei há pouco o guia de adesão a checklist mas também temos um guia sobre as licenças creative comments e também sobre a curadoria em repositórios para além disso também temos alguns tutoriais em vídeo com algumas das funcionalidades do repositório aí mostramos passo a passo como fazer o que também pode auxiliar temos algumas perguntas frequentes também algo que gostamos a alimentar e os webinários também como este que estamos agora aqui a ter podem também consultar as edições anteriores caso possam ter interesse ok voltando de novo aqui à página inicial eu vou agora simular a criação de um novo dataset passo a passo para que possam visualizar como é que isso pode acontecer eu nesta página já estou com o login realizado e o que é que nós devemos fazer de seguida que muitas vezes é uma das dúvidas que surgem é como é que eu sei onde é que eu devo depreditar os meus dados portanto o mais o mais correto ou o mais ágil será ou pesquisam aqui na secção de pesquisa a coleção onde vocês têm permissão para depósito e acedem à coleção e então iniciam o depósito diretamente dentro da coleção ou poderá também ser bastante fácil é acedem à vossa área de utilizador no canto superior direito e selecionam a opção meus dados ao selecionarem meus dados vocês vão ver os datasets que já criaram caso já o tenham criado e as coleções onde têm permissão para depósito aqui no meu caso como têm permissão do administrador eu vou conseguir ver tudo o que existe mas no vosso caso apenas irão ver por exemplo eu vou aqui selecionar apenas os databases que são as coleções vamos supor que a vossa coleção seria as plataformas sexo vocês podem abrir a coleção já entramos na página da coleção e de seguida onde poderão encontrar este botão adicionar dados no canto superior direito ao selecionarem a opção adicionar dados de seguida vocês irão ver a opção novo dataset ok e é aqui que poderão então iniciar esse depósito e eu vou clicar poderíamos usar este exemplo nesta coleção para criar então um novo dataset de seguida vai surgir um formulário para começarmos a descrever o nosso dataset com alguns metadados de citação em que temos nesta fase os metadados obrigatórios temos o título temos o autor que por defeito é preenchido a pessoa que está a fazer o depósito entre outros metadados e eu agora vou até avançar mesmo com o preenchimento para que possamos ver um caso um caso mais completo possível portanto eu preparei aqui um digamos um auxiliador só para fazer aqui um copy paste de alguns conteúdos para facilitar aqui este preenchimento de dataset vamos colocar aqui dados fictícios portanto aqui colocaremos o nome do dataset o seu título de seguida os autores por defeito este já está preenchido para aumentar digamos a descoberta dos nossos datasets e até para que se possa sincronizar por exemplo com os nossos perfis no orquíde por exemplo nós poderemos adicionar estes identificadores poderemos aqui identificar o tipo de identificador por exemplo do orquíde e depois aqui no campo à direita colocarmos o id do nosso orquíde poderemos adicionar mais do que um autor portanto sempre que nós encontrarmos este botão mais quer dizer que nós podemos duplicar este metadado portanto aqui neste caso eu posso adicionar mais autores ok seguida temos o contacto que também é preenchido por defeito este email não fica visível ao público é apenas utilizado para que os autores vos possam contactar através de um formulário do repositório mas o email não é visível de seguida temos a descrição que na prática é um breve resumo do vosso dataset portanto eu vou aqui também copiar este texto para fazer esta simulação portanto é um breve resumo da descrição do vosso dataset e sobretudo que possa auxiliar outros a compreender melhor o vosso conjunto de dados de seguida temos o assunto e aqui o assunto são as áreas de conhecimento portanto aqui poderão escolher desta lista de vocabulários controlados por exemplo vamos imaginar que estamos na área de negócios e gestão poderemos selecionar mais do que uma área neste caso poderemos ficar por aqui e depois temos as palavras chave idealmente devemos utilizar vocabulários controlados se na nossa área disciplinar fizermos uso de vocabulários controlados para descrever os nossos dados mesmo ao longo do processo de investigação poderemos fazer essa indicação aqui nós temos três campos disponíveis temos a palavra-chave em si portanto aqui teremos o nosso termo nossa palavra-chave no campo vocabulário indicamos o nome do vocabulário dos vocabulários controlados e existindo um link específico para esse termo que nós estamos aqui a indicar também poderemos colocar aqui o link quando não temos a referência a um vocabulário controlado poderemos preencher apenas o campo termo e já será o suficiente já agora outra dica sempre que tivemos dúvida sobre o que é que é solicitado em cada um dos campos nós poderemos passar o nosso cursor por cima destes pontos de interrogação onde nós poderemos sempre encontrar instruções adicionais sobre o que é esperado para cada um dos campos seguida temos a publicação relacionada não é um campo obrigatório mas é importante para indicarmos qual é a publicação por exemplo um artigo científico que faz referência a estes dados portanto nas situações em que a publicação o artigo científico já existe nós poderemos colocar aqui a citação se nós estamos a depositar os nossos dados mas o artigo ainda não está disponível deixamos este campo em branco mas podemos no futuro editar o dataset e colocar aqui essa informação portanto eu vou aqui preencher esse campo também com esta citação que eu já coloquei anteriormente só para citar portanto colocamos aqui a citação e podemos ainda indicar por exemplo o seu identificador persistente como por exemplo um DOI se o artigo tiver um DOI eu posso selecionar aqui o tipo de ID DOI e colocar o número do DOI se for por exemplo uma tese de doutoramento depositada no repositório no repositório de publicações aqui iremos escolher o handle porque é o tipo de identificador e depois aqui neste campo à frente o ID e digamos que nesta fase são os metadados obrigatórios para descrever os metadados o dataset na fase seguinte vamos ter mais as metadados disponíveis como vamos ver mas no fase seguinte é o carregamento dos fecheiros portanto nós poderemos nesta fase já carregar os fecheiros mas se ainda não os tivermos preparados também não há problema nós poderemos simplesmente salvar o dataset e já criamos o nosso registro em rasgunho que poderá ser posteriormente construído com os tantos elementos mas nesta fase eu vou carregar aqui alguns fecheiros que eu também tinha aqui preparado apenas para servir como exemplo em que temos seguindo as boas práticas que nós apresentámos temos um fecheiro RITMI temos um fecheiro com o instrumento de recolha de dados utilizado na investigação e temos um fecheiro tabular com os dados que foram recolhidos isto são fecheiros fictícios eles não têm qualquer tipo de conteúdo sequer eu vou selecionar e vou arrastar para esta secção de carregamento dos fecheiros portanto já foram carregados e agora estão a ser processados pelo pelo repositório penso que isto já terá terminado exatamente já surgem aqui os três fecheiros e já nesta etapa nós poderemos acrescentar descrição adicional a cada um dos fecheiros e esta descrição adicional que poderá auxiliar a compreensão do que é que cada um dos fecheiros contém e para isso poderemos utilizar aqui o campo de descrição para cada um dos fecheiros nós temos o campo de descrição em que nós podemos colocar texto livre para descrever melhor o que é que cada um dos fecheiros contém assim que estiverem digamos esta parte finalizada poderão salvar como adicional se tiverem interesse em organizar o vosso dataset os vossos fecheiros em pastas como há pouco a Paula referiu poderão utilizar aqui o caminho do fecheiro o caminho do fecheiro na prática vamos imaginar que nós temos os nossos fecheiros organizados em pastas o caminho do fecheiro é o nome da pasta e todos os fecheiros que tenham o mesmo nome vão ser organizados dentro daquela pasta se fizerem no entanto o carregamento dos fecheiros no fecheiro zip como a Paula há pouco referiu o dataverse irá respeitar essa estrutura de pastas e automaticamente esta informação vai ser preenchida portanto de seguida clicam em salvar dataset eu não vou salvar para que não gera aqui um novo identificador persistente portanto nós já temos aqui o dataset digamos criado foi este que eu queria criar só que já criou anteriormente é um dataset que utilizamos para este tipo de suções portanto assim clicam em salvar ficamos já com o identificador persistente que podem ver nesta caixa azul nesta caixa azul nós podemos encontrar a citação do nosso dataset onde se inclui o identificador persistente o nosso DOI este DOI ele ainda não está ativo porque ele ainda não foi processado o dataset ele ainda não existe ele ainda é rascunho mas já ficou reservado portanto vamos supor no processo de submissão num artigo que utiliza estes dados vocês já podem dar indicação deste DOI porque já sabem que é aqui que os dados vão ser desmenalizados andando mais um pouco para baixo é aqui que nós vamos poder editar e acrescentar mais metadados acrescentar mais fecheiros se for necessário e editar os termos de uso que há pouco falámos por defeito estamos na aba fecheiros ok em que vamos consultar todos os fecheiros se quisermos editar temos aqui esta opção de editar fecheiros poderemos por exemplo selecionar o fecheiro que queremos editar e de seguida clicamos em editar o que é que nós podemos fazer poderemos editar os metadados que é aquela descrição que eu mostrei há pouco poderemos colocar os fecheiros em acesso restrito caso seja necessário aqui nesta opção e poderemos adicionar etiquetas na prática é mais um elemento de descrição dos fecheiros como por exemplo podem ver aqui a etiqueta data e servem mas isto também é facultativo avançando para a aba metadados é importante que regressem a esta secção porque na primeira fase apenas preenchemos um conjunto de metadados muito simples por assim dizer portanto devemos regressar aqui e selecionar a opção adicionar editar metadados desta forma vamos poder encontrar mais metadados de citação para descrever em maior profundidade o nosso conjunto de dados e vou aqui destacar alguns portanto estes aqui já vimos há pouco mas andando um pouco mais para baixo nós vamos ter por exemplo a informação do financiamento que apoia a nossa investigação portanto isto também é algo muito importante de preencher para que quando o repositório for agregado por agregadores como o Open Air ou o DataSeat como falámos há pouco esta informação vai ser processada por estes agregadores e vai facilitar o processo do report por exemplo junto dos financiadores ok então vocês poderão indicar qual é a agência financiadora por exemplo a FCT e depois o número do programa de financiamento por exemplo este número aqui que é aleatório outros dados relevantes pode ser o preenchimento do período de tempo abrangido que é diferente do período aqui da data de recolha aqui é o período de tempo abrangido digamos é ao período de tempo a que se referem os dados ok na vossa investigação por outro lado a data de recolha é o período de início e de fim referente à recolha dos dados poderão também preencher qual é o tipo de dados a série importante é também a indicação do software ou softwares porque este campo é repetido pode ser repetido indicar os softwares que foram utilizados tanto para a recolha como para o processamento dos dados informação esta que pode ser útil para outros utilizadores poderem reutilizar o vosso conjunto de dados podem dar indicação de outros materiais relacionados ou datasets as fontes dos dados que vocês possam ter considerado a sua origem características e até caso seja necessário também documentação e acesso às fontes para além destes que são os metadados de citação ou seja que permitem a descrição global do nosso conjunto de dados o nosso repositório disponibiliza alguns conjuntos de metadados disciplinares e são os metadados geoespaciais das ciências sociais e humanas astrofísica e astronomia e nas ciências da vida portanto se a vossa investigação é de uma destas áreas científicas por exemplo nas ciências sociais e humanas teremos a possibilidade de descrever ainda com mais detalhe o nosso conjunto de dados temos por exemplo as unidades de análise o universo de encontro a frequência o método da mostragem o tamanho da amostra portanto para quem é da área das ciências sociais são todos termos bastante familiares e muitas das vezes é um conjunto de informação que os investigadores já dispõem porque ao fazerem a descrição de investigação já foram definindo e recolhendo todos estes detalhes e portanto irá ser bastante fácil digamos o preenchimento destas informações há aqui algumas áreas disciplinares que não são abrangidas mas nós temos como objetivo podermos disponibilizar metadados específicos em outras áreas disciplinares para que conseguimos abranger o máximo possível as áreas de investigação da nossa universidade então vou aqui clicar em cancelar para vermos agora a secção dos termos que eu destaquei há pouco portanto aqui já podemos ver os termos que eu já defini mas nós poderemos alterar os termos e como podemos fazê-lo clicamos na opção editar termos e a informação que aparece por defeito eu vou selecionar aqui esta opção é sim aplicar CC0 de dedicação ao domínio público porque é tal norma ou boa prática global de atribuição desta licença mas quando não queremos que assim seja e queremos que seja por exemplo a licença CC BY nós dizemos que não não queremos aplicar a licença CC0 então outros campos aparecem e nós temos aqui os termos de uso e é neste campo onde nós poderemos definir qual é a licença de momento na versão que nós estamos a utilizar no nosso repositório não temos aqui algo mais simples como uma lista de seleção de licenças que nós poderíamos selecionar por agora ainda não é possível será a breve prazo o que é que nós poderíamos fazer poderíamos simplesmente indicar por exemplo licença Creative Commons CC0 mas para que possa ser legível por máquina por outros agregadores por exemplo poderíamos utilizar este código vocês não têm que saber este código de core nós temos num dos guias que nós referimos há pouco que é o guia de utilização do data repository que os links depois também poderão encontrar eu já partilhei obrigado Paula temos esta aba de termos de uso e licenças onde explica tudo isto que nós também hoje falámos com mais algum detalhe e do lado esquerdo andando um pouco mais para baixo temos esta secção com uma tribo de licenças Creative Commons ao dataset temos todos estes espaços que eu estou a descrever e depois temos cada uma das licenças Creative Commons podemos ver aqui a sua pré-visualização e depois este código que está em cada uma destas caixas da cinza nós apenas temos de copiar este código e colar aqui nesta secção ao colar este código depois o próprio opositório irá interpretá-lo e apresentar o selo da licença se quisermos definir termos adicionais nós temos essa possibilidade são áreas facultativas mas que vocês podem utilizar para definir em que condições em que outros podem reutilizar os vossos dados temos por exemplo permissões especiais restrições os requisitos de citação entre outros andando mais para baixo surge aquela secção que eu referi há pouco é a possibilidade de definir os termos de acesso aos fecheiros restritos caso nós tenhamos fecheiros restritos portanto poderemos definir de que forma é que outros podem aceder e se podem solicitar o acesso portanto esta segunda opção será a mais importante aqui no que tem respeito a fecheiros em acesso restrito porque nós poderemos indicar se outros poderão encontrar no dataset um botão na prática é isto irá aparecer um botão para pedir o acesso portanto se nós queremos possibilitar isso ativamos esta opção com este visto se não quisermos efetivamente que ninguém possa ter acesso e que ninguém nos possa não nos possa pedir acesso nós desativamos a opção ok e fica assim definido o acesso aos dados se desejarem poderão definir aqui mais alguns detalhes em cada uma destas opções no final poderíamos então salvar as alterações eu vou aqui cancelar para podermos visualizar aqui nos termos onde aqui podemos ver a pré-visualização daquilo código que nós copiamos e aparece aqui a licença CCBI ok e aqui os termos de acesso ao fecheiro restrito que eu tenho aqui no meu dataset ok por fim um aspecto importante também ter em conta é o repositor de dados permite que exista o controlo das versões portanto assim que nós publicarmos o dataset e essa possibilidade de publicação encontra-se no canto superior direito dependendo das permissões que cada um de vocês tenha ou vão ver o botão publicar ou na maioria das situações submeter para a revisão que é quando o dataset é enviado para mim ou para a Paula para validação e posterior publicação ok assim que um dataset é publicado nós poderemos acompanhar o conjunto de versões ao longo do tempo neste separador de versões portanto assim que é que é publicado pela primeira vez é criada a versão 1 e eu vou agora aqui sair para a área global e vamos ver por exemplo este dataset aqui que já contempla mais do que uma versão portanto vamos aqui ao separador de versões para compreenderem na prática portanto nós poderemos consultar a versão 1 que foi publicada no dia 10 de maio de 2024 mas entretanto houve a necessidade de editar o dataset de adicionar mais fecheiros ou de alterar os metadates portanto isso é possível e aqui o importante é que tendo em conta que o dataset já é público e outros já podem estar a realizar o nosso dataset nós damos a indicação o sistema da indicação da criação de diferentes versões e nós poderemos dar a indicação disso mesmo mesmo quando citamos e é possível depois clicando aqui em ver detalhes que alterações é que ocorreram em cada uma das versões para terminar aqui nas versões quando nós vemos que uma versão passa de 1.0 para 2.0 quer dizer que houve aqui uma alteração de fundo e sobretudo está associada à inclusão ou eliminação de fecheiros nestes casos é sempre uma major revision uma alteração substancial quando se trata de edição de metadados pura e simplesmente já temos uma atualização menos significativa menos relevante e assim temos uma minor update e passamos da 2.0 para a 2.1 o que aconteceu aqui ok e penso que é tudo aqui no que diz respeito à demonstração e já me alonguei com isso bastante portanto agora poderemos ter tempo para algumas questões e pedi à minha colega Paula que possa também partilhar o seu grado novo temos mais uma questão para vocês e temos aqui também alguns minutos para esclarecimento de algumas questões que possam ter já existem aí algumas questões que depois também podemos responder é só uma última depois desta apresentação que foi assim julgo que já estão a ver o meu depois desta apresentação que foi assim um bocadinho longa mas também foi o primeiro webinar que fazemos sobre o data repository neste formato por isso também é bom a gente conseguir obter o vosso feedback e perceber até que ponto é que a sessão foi útil para vocês por isso gostaríamos que nos dissessem o que é que levam daqui e o que é que acharam desta sessão em poucas palavras são três frases curtas a palavra só para nós termos aqui algum feedback da vossa parte podem regressar novamente a menti.com no vosso computador ou no vosso telemóvel e colocarem o código 364 32 435 esclarecimento amor conhecimento aprendizado sistematização dinâmica organização sim é importante é verdade ok conhecimento e a organização sim esta questão da organização dos dados é importante e as boas práticas sistematização dinâmica sim ok podem ir continuando a responder nós depois também ficamos com estas respostas todas connosco obrigada organização esclarecimento sim utilidade sim e entretanto poderemos ir respondendo algumas questões sim tenho uma questão de um colega do Filipe Ribeiro exatamente que nos coloca a questão relativamente à durabilidade ou durante quanto tempo é que os dados ficam disponíveis no data repositório e se não estou em erro julgo que são 10 anos para além da vida do projeto isso é o que está definido ao nível das normas de preservação e depois relativamente ao depósito e a especificidade de depósito de alguns dados uma vez que têm terabytes para depositar esta questão aí já é mais não sei se o data repositório é a ferramenta aconselhada neste caso específico porque sendo terabytes para depositar nós não conseguimos pelo menos da forma que o sistema está estruturado fazer o depósito de um volume tão grande mas eu julgo que André se tens algo em termos em termos práticos existem essas limitações que a Paula referiu por exemplo o carregamento de fecheiros no que diz respeito a capacidade ou o volume dos fecheiros o que está definido pelo sistema é o tempo de carregamento não digamos o limite máximo que cada fecheiro pode ter quanto ao volume em média depois depende da velocidade da internet da velocidade de carregamento em média o tamanho máximo por fecheiro é de 3 gigabytes portanto é muito menos do que estes terabytes que aqui são referidos mas algo também que é importante ter em conta o repositório de dados é mais pensado para os dados processados nós sabemos mesmo que há situações em que um dado processado tem este volume e nestes casos como a Paula referiu o nosso repositório talvez não seja o mais adequado e o mais adequado poderão ser muitas vezes repositórios disciplinares como a Paula também referiu há pouco mas mesmo quando falamos de imagens por exemplo que são a evidência que são os dados o que nós poderíamos indicar por exemplo é que dentro do possível seja possível a compressão da imagem indicando apenas os elementos que são mesmo essenciais para a partilha de conjuntados quando isso é possível será essa alternativa existem também novos desenvolvimentos do software Dataverse que a versão que nós temos atualmente ainda não contempla mas que nós contamos que irá contemplar nos próximos meses são alguns serviços que são adicionados ao repositório para facilitar o carregamento de fecheiros mais volumosos e até integrações com o próprio armazenamento com a cloud com o sistema de cloud onde vocês têm os vossos dados do mento e se ainda não está disponível terão efetivamente que fazer o carregamento como mostrei há pouco selecionar um fecheiro no vosso computador ou no vosso armazenamento e arrastar manualmente para o repositório agradeço os comentários também se houver mais alguma questão seja algo muito prático que vocês tenham na vossa investigação ou algo que tenha a ver com a utilização do serviço para aqueles que ainda não estão assim tão à vontade com o repositório estejam à vontade sei que já estamos aqui no limite do tempo eu e a Paula temos aqui mais alguns minutos se vocês também tiverem estejam à vontade para colocar questões se tiverem que sair também compreendemos perfeitamente Sim é só fazer o reforço daquilo que o André dizia agradecer e se em caso de dúvidas assim esta questão do repositório como é possível ter acesso à informação sobre a descarga dos dados sim dependendo se já tiverem eu julgo que já tem dados depositados o professor não? Joaquim Filipe Sim já tenho dados depositados a minha questão é saber em termos estatísticos se há digamos muita descarga dos dados que estão depositados ou não enfim só para ter uma ideia sim sim mostramos já os dados estatísticos sim voltando aqui ao repositório vamos ver aqui um dataset que tenha sido editado há mais tempo para que já possa ter algum tipo de estatísticas por exemplo este aqui assim que nós acedemos à página que é gerada para o dataset nós temos aqui uma caixa do lado direito chamada métricas do dataset são métricas muito simples em que nós podemos saber o número de visualizações e o número de downloads se queremos compreender um pouco mais sobre como é que estas métricas são calculadas também podemos passar concursar por cima do ponto de interrogação e aqui os downloads conta de que forma não é o download ou um download digamos pelo dataset é o número de fecheiros vamos imaginar se o nosso dataset tiver 10 fecheiros mesmo que só seja digamos uma descarga dos fecheiros conta como 10 downloads por isso temos que fazer essa conta e aqui é o número de visualizações únicas do nosso dataset estas métricas são geradas seguindo boas práticas da iniciativa make data count portanto é feita aqui a limpeza de acessos por robôs entre outras ferramentas acessos por máquina porque já são dados limpos uma métrica que ainda não está totalmente ativa mas que ela já está aqui visível mas ela ainda não está ativa é a métrica de citações não estamos a trabalhar para que isto fique a funcionar mas também acreditamos que ainda há aqui alguma limitação por parte da make data count e da data site para ligar digamos os dados na prática é sempre que o data site que é quem processa os dois para o nosso repositório e para outros repositórios também sempre que encontrar referência numa publicação ao vosso dataset na prática é a ligação entre os dois por isso é que eu falava um pouco da importância de preencher os matadados da publicação relacionada porque sempre que há esta correlação entre a publicação e o dataset a data site vai identificar essa correlação e vai aparecer aqui o número de citações portanto também irão ficar a saber o número de publicações que cita o vosso dataset e como bem isto tem uma hiperligação e existindo citações irão poder ver que publicações é que vos citam é que citam os vossos dados é também importante não só nos matadados do dataset mas também quando submetem o artigo científico dando indicação do DOI e da citação do vosso dataset depois depende da política de cada editor há editores em que colocam há uma secção específica para material suplementar ou para os dados e especificam lá a citação ou colocam simplesmente nas referências biográficas e podem inclusive citar no corpo de texto o vosso dataset dessa forma esta informação irá também ser processada pelos agregadores e esta contagem de citações irá acontecer e é também lá está é uma das mais valias que falávamos há pouco um dos motivos para a publicação porque vai permitir este aumento de visualização da vossa investigação ok se aqui há mais alguma questão poderão também abrir o microfone não têm necessariamente que escrever no chat caso não existam questões portanto penso que já têm o nosso endereço de e-mail de suporte poderão sempre que necessitarem poderão entrar em contato connosco seja em específico para a utilização do data repositório qualquer dúvida que tenham por mais simples que possa aparecer nunca é simples demais para nos contactarem por isso sempre estão sempre livres para nos contactar seja também dúvidas no que diz respeito aos dados que devem publicar ou não por vezes também esta dúvida se devemos depositar tudo ou não devemos pensar apenas nos dados processados aqueles que podem apoiar por exemplo a publicação do artigo ou da tese de doutoramento se tiverem este tipo de dúvidas sintam-se também à vontade para nos contactar teremos todo o gosto de poder ajudar não havendo questões Paulo penso que poderemos ficar por aqui encerrado agradecer muito a vossa participação por terem ficado todo este tempo connosco espero que tenha sido útil e que possa de alguma forma contribuir para as vossas práticas e esperamos agora que utilizem o serviço e depositem os datasets que queremos aguardar tem que se registrem agora no data repositório para começarem a surgir as dúvidas e nós darmos este lado para ajudar obrigada mais uma vez obrigada a todos e mais uma vez pedimos desculpa porque a gente alongou-se aqui um bocadinho mais no tempo mas obrigada e até à próxima sessão porque brevemente depois também a ideia é que nós consigamos de alguma forma replicar aqui estas sessões sobre o data repositório obrigada e até à próxima tchau 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 tchau